Chegou o momento revelador e fofoqueiro das nossas... Notícias da Gringolândia! Hoje tá cheio de coisa, bora! Adivinha, doutor, quem foi visto na piscina de um hotel em Beverly Hills juntinhos e possivelmente Canoodling? Put her! Não, o casal ancestral de Helena. Justin Bieber e Selenita Gomes podem até estar surfando em outras ondas nesse verão. Mas usam um ao outro como porto seguro. Ah, que profundo! Profundo do lixo! Tão se pegando de novo? Provável, né? Esse povo Hollywood vive de revival. Estamos de olhinho! Casal que definitivamente tá se pegando é Miley Cyrus e Stella Maxwell. Já tinham rolado imagens das duas aos beijos slave to love no incidente da bota mutante. E agora elas foram vistas juntinhas em vários lugares. E no Instagram, que oficializa uniões, todos sabem. Olha a legenda da Stella. De boa com a minha mina, arroba Miley Cyrus. Como nós, ok-ers, vamos chamar esse casal? Staley? Mylela? Escreve aí o que você acha nos comentários. Que amor! Amor mesmo é o Harry fucking Styles. Num show que o One Direction fez em San Diego semana passada, o Harry pediu pra que seus fãs não fossem mais ao SeaWorld. Isso porque os pobres animais vivem na sofrência absoluta por lá. São vítimas de altos maus tratos. Tadinhos. E o pedido do Harry correu o mundo. A área do Game of Thrones, Maisie Williams postou. O Peta postou. O Dolphin Project postou. Todas postam o ativismo do Styles. O SeaWorld escreveu uma carta aberta convidando o Harry pra tirar dúvidas com os veterinários do parque. Mas o Harry fez a bicha morta. Enquanto uns amam, outros brigam. Alguma treta rolou entre o garoto normal de 22 anos, Zay Malik, e seu ex-BFF, o produtor Naughty Boy. Olha o que o Zayn tweetou pra ele. Sua piada gorda. Para de fingir que somos amigos. Ninguém te conhece. A treta rolou porque o Naughty Boy vazou um trecho do clipe NoType do Zayn em parceria com o rapper Mike Wright sem autorização. Acordou, Zayn? Bora com mais um momento. Bora falar de Demi Lovato e do fato de que ela, ela, ela não tá nem aí. Nem aí mesmo. Porque se pá, ela mandou uma super shade pra Ariana Grande no show MLB All Star Game que ela fez no sábado. Quem ia tocar nesse show era a Ari Grande Butera. Mas, na última hora, ela foi substituída pela Demi. Tudo indica que por causa do incidente do I Hate America. Daí que Demi, antes de cantar a música Made in the USA, mandou essa. Quem aí tem orgulho de ser americano? Girl! The shade. The shade of it all. Demetria negou a alfinetada no Twitter, dizendo que sempre fala isso antes de cantar essa música. E agora eu pergunto o Silvio Santos style. É shade ou não é? É! E pra quem sempre pergunta nos comentários, where the fuck is Lady Gaga, e que não curte muito jazz pra acompanhar ela com o Tony Bennett, se liga que saiu teaser da próxima temporada de American Horror Story Hotel com a mulher. Ou melhor, com a mão da mulher. Mas por essa mãozinha já dá pra saber muito. Ryan Murphy falou na Comic Con que a Gaga pediu pra interpretar uma personagem má. E ele respondeu. Você veio ao lugar certo, baby. Ele disse também que a personagem da Gaguinha terá um super envolvimento com a moda. Ah, que dúvida. Ou seja, vão ficar todas gagging for Gaga e sua mãozinha mazinha. E essas foram as nossas. Notícias da Gringolândia! Assine-o aqui, ok? Para mais golfinhos, hotéis e shades. Love your leaders, alright. Love your leaders, click in here. Can you hear the dolphins cry? See the road rise up to meet us. In the air we're free tonight. Love your leaders, subscribe in here, do.